Então, hoje, às vezes, é a nível de negócios, está fazendo muita diferença para as empresas. O objetivo da gente estar fazendo esse evento hoje é estar conversando um pouquinho isso, porque, assim, o que nós temos sentido com as empresas, né, eu estou como diretora do departamento de responsabilidade aqui do Ciesp, e a responsabilidade social é uma coisa que é bem nova em outras empresas, né, muitas empresas, às vezes, querem fazer um aporte financeiro, não sabem como podem estar fazendo isso, identidade, como que fica isso para a empresa, às vezes, a empresa investe em uma entidade que tem problema, o nome da empresa vai junto. Então, assim, são uma série de cuidados que os dois lados acabam tendo, né, tanto que quer fazer o aporte financeiro com a entidade também, essa entidade também se junta, às vezes, com uma empresa que tem problema, a entidade também passa a ter problema. Então, é o momento todo o mundo refletir, né, um pouco, como que fica isso, quais são os investimentos. Nós temos ali os palestrantes que são expertos na área, então vai ser um momento que a gente vai ter também para tirar dúvida, para esclarecer muita coisa. Mas aí, eu acho que nessa construção conjunta, nós acabamos conseguindo crescer em muita coisa, né, porque quando há um investimento bom para o município, todo mundo acaba ganhando. Então, mais de uma vez, eu queria agradecer. Nós vamos começar, eu gostaria de estar chamando aqui da Análise Angela Romena, que é a Análise de Responsabilidade Social da Tiresc, que ela vai falar sobre investimento social corporativo, o que é, como fazer, de forma responsável e estratégica. A gente vai fazer o primeiro dos três blocos de apresentação, depois as três empresas vão estar passando os cases, e daí nós abrimos espaço, depois um espaço para pergunta, resposta, tirar dúvida, eu acho que daí fica mais fácil. Bom dia, conforme a senhora já apresentou, eu sou responsável lá no FIESC, do Conferência de Responsabilidade Social Corporativa, pelo programa FIESC, CSC de Instituição Corporativa. Sou formada em guiaria ambiental sanitária, atualmente sou formada em guiaria de segurança e do trabalho, e tenho bastante foco em termos de responsabilidade social, gestão de desenvolvimento sustentável, a gente trabalha também com diversidade, gestão empresarial sustentável, e eu, principalmente, com investimento social corporativo. Então, a gente, a nossa ideia aqui, de estar falando com vocês hoje, é falar um pouco sobre o conceito do investimento social corporativo, e como ele pode ser estratégico para os negócios. Então, como fazer de forma responsável e estratégica. Então, a gente começa pelo conceito da responsabilidade social corporativa, que é o guardativo a maior. Esse termo, né, esse conceito, ele vem sendo utilizado a partir da década de 70, e inicialmente ele tinha muito um viés de filantropia, assistencialismo, mas foi muito importante porque as empresas começaram a entender o papel delas na responsabilidade do desenvolvimento sustentável do meio que elas são inseridas. E, em 2010, foi publicada a L26.000, né, uma norma internacional, que define a responsabilidade social como a responsabilidade de uma organização pelos impactos das suas decisões e atividades na sociedade e no meio ambiente. Por meio de comportamento ético e transparente, e visando sempre contribuir com o desenvolvimento sustentável, custando atender as expectativas das partes interessadas, estar de acordo com todas as normas legais, nacionais e tradicionais, e também ser feito de uma forma integrada em toda a organização. E aí, dentro do guarda-se de uma maior responsabilidade social, né, nós temos todas as partes envolvidas, todas as nossas stakeholders do negócio. Então, a gente fala de acionistas, governo, né, o setor público, muito importante, fornecedores, prestadores de serviços, funcionários, meio ambiente, consumidores e a comunidade, que é onde nós damos um foco no investimento social corporativo, investimento social privado. O GIF, que é o Grupo de Institutos, Fundações e Empresas, ele possui, hoje, aproximadamente 140 associados. Ele é um... uma referência para o investimento social privado. E esse grupo de empresas, institutos e fundações empresariais, elas respondem, hoje, por aproximadamente 2,9 bilhões de investimento social privado realizado no Brasil. A definição do GIF, investimento social privado, é que ele é um repasse voluntário de impulsos privados, de forma planejada, monitorada e sistemática para projetos... para iniciativas e projetos de interesse público, podendo ser ou não incentivado por o rinocidão fiscal. Esses projetos, eles podem ser em diversos anos. A gente tem projetos de área social, projetos econômicos, ambientais e culturais. E aqui a gente tem um panorama, né, do que, como era visto o investimento social no passado e como ele é visto hoje. Ele era visto como uma caridade. Hoje a gente tem que, o investimento social, ele tem que ter um alinhamento com os negócios, para ele fazer sentido para a empresa. Surgia muito sobre uma causa específica do empresário. e isso ainda é muito importante. A gente vê que tem empresas que seguem uma linha do CEO, do presidente, do negócio. Mas também tem que estar relacionado com o impacto social na comunidade. Vinha muito da solicitação do próprio colaborador, né, voluntariado às vezes, a necessidade de fazer alguma coisa para aquela comunidade onde está inserida. E hoje também a gente vê a importância de parceiros estratégicos. Sem estratégia nenhuma para orientar a decisão, no passado. E hoje a gente vê até uma avaliação sobre o retorno do investimento. Essa é a importância de estar avaliando o retorno para a empresa desse investimento. Sem alinhamento com o negócio, hoje a gente precisa ter uma transparência também. e pouca preocupação com o impacto. Hoje nós falamos de valor compartilhado entre os stakeholders. Eu não sei se vocês conhecem o ISP, que é o benchmark do investimento social corporativo. É uma pesquisa realizada anualmente pelo Comunitas, é uma instituição. E essa pesquisa de 2008 abrange mais de 200 empresas e aproximadamente 17 institutos e fundações. Ela foi lançada no final do ano passado e aqui a gente tem um panorama dos valores investidos, né, do investimento social privado, desde 2017 a 2017. A gente vê que em 2012 teve uma... Foi o pico, né, do investimento social privado no Brasil. E o que nós temos aqui entre 2016 e 2017 é que ele se consolidou. Manteve esse valor, né, de aproximadamente 2,4 bilhões de reais. É um motivo de comemoração, porque pela estrutura atual, pelo cenário de crise que nós estamos, a gente conseguir manter esse investimento é um cenário bastante positivo. E nós temos aqui também a realidade do investimento, né. A gente sempre ouve falar e, realmente, a educação é onde mais se investe. O setor, a gente fala que esse gráfico é sobre o setor imposto, né. A gente vê que o setor comércio, o setor de serviços, aproximadamente 63% dos investimentos é em educação. E a gente vê que a indústria, ela tá ampliando esse leque. Isso é muito bacana, porque a educação, claro, é importantíssima, mas também outras áreas precisam ter esse apoio. Então, a gente vê que aqui o desenvolvimento comunitário e econômico, de infraestrutura, ela tem aproximadamente 30% desses investimentos. Arte e cultura também sempre relevante. Geração de renda, defesa de direitos, educação, esporte e lazer, saúde, aspectos sociais, estudos e pesquisas e outros. Tá, bacana. Entendi o conceito. Quero ajudar, quero apoiar, mas como fazer? Então, assim, pra que seja um investimento estratégico pra esse negócio, é necessário haver uma gestão. Não apenas escolher um projeto porque achou bacana, apenas achou bacana, mas é necessário toda uma análise. E aí, primeiro a gente precisa definir, né, quais as formas de apoiar eu tenho, quais formas de doação. O investimento social privado, ele não quer dizer apenas doar valores, né, doação financeira. A doação financeira, ela existe, né, e pode ser feita através da doação direta. Então, temos também o incentivo fiscal, né, que o governo, ele nos oferece. Mas também existem recursos em espécie. Matéria-prima, por exemplo, é uma coisa muito bacana. A gente sabe que empresas como, por exemplo, a DEL, ela doa equipamento pra muitas instituições, entidades, isso também é muito bacana. recursos humanos, que é um bom detalhado, né, que todo mundo conhece. Técnicos, empresas estão aí disponibilizando seu equipe técnica pra capacitar, muitas vezes, algumas instituições, algumas entidades. E gerenciais também, apoiando pro planejado estratégico, na parte mais administrativa. Então, o investimento social corporativo, ele não é só lei de incentivo, que é uma coisa muito mais ampla. A gente deu um foco nesse guia que vocês estão aí, e também a Rebeca aqui, a nossa parceira, a especialista em lei de incentivos, que tá com a gente nesse programa. A gente deu um foco em lei de incentivo, que a gente sabe que é uma forma muito bacana, e é um mundo ainda meio nebuloso pra muita gente. Mas, nós acreditamos, e a gente entende que o investimento social privado é muito mais amplo e muito maior que isso. E nós vemos aqui que as empresas, né, aqui nós tratamos de investimento social corporativo, então, o nosso foco é empresa, indústria, mas ele também pode ser feito pela sociedade, por indivíduos, famílias, coletivos e organizações de fins lucrativos. Então, as etapas dessa gestão do investimento social corporativo, né, o mapeamento interno da empresa, avaliação das oportunidades, seleção e aporte e monitoramento e avaliação. Mapeamento da empresa. É muito importante você fazer uma autoavaliação da sua empresa antes de definir qual projeto, qual entidade você vai apoiar. Então, conhecer os desafios da sustentabilidade, né, o que que essa empresa, ela acredita, quais são os objetivos dela, eu consigo lincar isso com o investimento que eu estou querendo fazer. compreender, né, a situação da empresa em investimento social, então, assim, pelo menos no último ano, quais ações foram feitas, foi feito algum aporte, que tipo de aporte, para que programa. É, identificar a causa da empresa, muitas empresas têm uma causa, né, a gente, por exemplo, a gente tem conhecimento de empresas do setor de calçado infantil, que eles investem em meditação de crianças, né. Então, muitas vezes, essa causa, ela tá relacionada com o negócio, faz sentido para o negócio. É, mapear os locais de atuação, então, nós sabemos que existem empresas que têm plantas em diversos estados, às vezes, então, também é muito importante e já tá, já tem uma onda de conscientização de não concentrar apenas no sudeste, que é onde tem a maior concentração de empresas, de ilustres, e acaba ficando muito só aqui. E a gente busca que a empresa, ela tenha essa consciência de estar direcionando para todas as unidades que ela tá trabalhando. E aí, se for utilizadas as leis de incentivo fiscal, né, é importante ter um conhecimento aproximado desse valor de aporte e também a definição de quais leis de incentivo vão ser utilizadas. É, se for uma doação voluntária, que são aquelas leis que eu falei pra vocês anteriormente, é, definir qual recurso, né, vai ser voluntariado, vai ser, a gente vai disponibilizar em técnica, essas outras opções. Avaliação das oportunidades. É, então, eu defini um local que eu quero, que eu quero fazer esse aporte, eu quero fazer esse, apoiar essa comunidade, eu vou mapear as necessidades e a prioridade dessa comunidade local, né. É, eu tenho bastante, é importante, nesse momento, ter uma interlocução com o poder público, às vezes, que eles tenham uma dimensão melhor do que tá acontecendo, qual a necessidade dessa comunidade local. E também outros parceiros que podem ser identificados durante esse processo. É, definir a forma de apoio, né, e se for utilizada as leis de incentivo fiscal, muito importante, é, esse mundo é, é um, a gente até tá trabalhando no desenvolvimento de uma plataforma, pra, pra auxiliar o setor industrial, as empresas, a, a ter mais, um acesso mais fácil pra esses projetos aprovados em incentivo, que a gente compreende que é, é bem complicado cada leite num site específico, algumas nem site tem, você tem que olhar no diário oficial, né, então, é, é um pouco nebuloso ainda. Aí, é, é, é necessário realizar uma análise técnica nesse projeto, né, assim, é, é, claro que o, 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 a partir do momento que esse projeto tá aprovado numa lei de incentivo, automaticamente, a gente compreende que a Secretaria, o Ministério, enfim, já fez uma análise prévia, realmente eles fazem essa análise prévia do projeto. Mas, vale a pena também dar uma analisada tecnicamente, é, nesse projeto todo. E uma análise técnica do proponente, das, é, né, né, verificando a entidade, se as entidades são transparentes e eficazes. e isso, até bem, trabalhar um pouco melhor, mas, assim, é, conhecer essa entidade antes de tá fazendo esse aporte, né, às vezes uma visita pessoal, é, solicitar um, 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 um informe de, 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 financeiro de um projeto que ela foi anteriormente, pra ver como que essa, que essa entidade, ela faz essa gestão, então, são coisas que, que além do que o governo já olhou, acho que é importante a empresa também tá se resguardando. Preleção e aporte. É, então, você deve informar ali esse apoio, e se for usar as leis de serviço fiscal, é importante você tá acompanhando e apoiando esse processo, é, contábil, né, dentro da empresa. Então, o processo em todos os prazos e tudo mais é bem complexo. e monitoramento e avaliação. A gente sabe que é muito difícil avaliar impacto, né, a gente, hoje em dia, trabalha mais com monitoramento, é uma realidade real, mas, é, então, criar, né, indicadores desse monitoramento, solicitar e elaborar relatórios periódicos pra, pra ter um acompanhamento efetivo desses projetos e avaliar impacto. é, 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 é uma forma de avaliar o retorno financeiro, né, pra empresa, é uma forma de, de ver isso mesmo como uma parte do negócio. é, 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 a gente tem aqui um, 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 um gráfico, né, da Verdau, que, é, é, fala sobre os benefícios de ter um investimento alinhado ao negócio. e, e, e eles falam, né, quais são os resultados que eles observaram dentro de cada eixo aqui. Então, resultados econômicos. Eles observaram uma melhoria da qualidade dos produtos e serviços fornecidos pela Verdau. Um aumento no volume e na qualidade da sucata recebida. É, é, a Verdau, ela fez um trabalho bem bacana de apoio a, a cooperativas de reciclagem. Então, eles ajudaram eles a se estruturarem até na parte de documentação e tudo mais. E, e, e no final eles observaram que todo esse apoio é, é, resultou um aumento do volume na qualidade da sucata que eles recebem. Porque o, o processo é, é, deles tem toda essa logística, né, eles, eles usam muito material reciclado também. É, produtividade para clientes e aumento do volume de vendas. E um reforço da imagem da Verdau e conquista da preferência pelos clientes. Resultados sociais. É, melhoria da qualidade de vida e aumento de venda familiar da cadeia produtiva. Então, a gente fala de, da cadeia produtiva, né, de diversos stakeholders envolvidos. Sucateiros, marientes, motoristas, pedreiros. Então, assim, você vê o impacto na comunidade. Geração de empregos, aumento no faturamento, maior lucratividade das empresas e maior recolhimento de impostos. Então, é, gera, é um ciclo, né, gera, é, é, uma melhoria na rede como um todo. Estímulo, é, e tema, a temas de saúde e segurança do trabalho e compartilhamento de valores éticos com a cadeia de negócio. E resultados ambientais observados, é, estimulam o reaproveitamento de co-produtos. Melhoria da reciclagem da cadeia produtiva. Aumento no número de licenças ambientais conseguidas. Implantação de sistemas de gestão ambiental. E controle do consumo de combustíveis dos veículos. E aí, eu falo aqui pra vocês que, é, é, hoje tem uma tendência forte, é, do valor compartilhado, né, e, que tem a definição que o valor compartilhado envolve a geração de valor econômico de forma a criar também valor para a sociedade. É, é, põe o enfrentamento das suas necessidades e desafios. Então, o investimento social corporativo vai muito ao encontro desse, desse conceito de valor compartilhado, né. Investimento social corporativo feito de forma estratégica para os negócios. Então, é, tem um, a, a, a ideia é reconectar o sucesso da empresa ao progresso social. E não é algo que deve ser bem na periferia, mas sim no centro, né, da empresa. Então, o valor compartilhado, ele tem que estar no negócio como um todo. Não é a área de sustentabilidade, que às vezes trata das questões ambientais, sociais, mas a empresa, a autodireção, todo mundo pensar esse conceito. É, é uma coisa que tá bastante em alta, é uma tendência bem forte. E aí, nós temos aqui, é, o programa de investimento social corporativo TSS. É, a, a gente, é, identifica, né, essa, essa carência do, do, do setor industrial de ter um apoio nesse tema. E, principalmente, com o nosso leque, né, a maioria das empresas filiadas aos sindicatos da CSI, associadas ao CSI, são micro e pequenas, né, às vezes. E elas não têm uma estrutura interna pra fazer toda essa gestão. Então, o nosso programa, ele tá sempre desenvolvido pra, pra auxiliar essas empresas, as grandes também, mas a gente tá com um olhar bastante interessante pra, pra esse apoio com as, com as menores. É, o, o, a ideia central é conectar, né, quem precisa, com quem quer ajudar. É, isso principalmente por meio do, dessa plataforma que eu comento com vocês, que a gente tá querendo, é centralizar as informações, né, pra facilitar todo esse processo. É, é, os objetivos, é, desse programa é estimular a cultura do investimento social corporativo. A gente tá fazendo diversos eventos no interior, a gente teve evento na capital também, pra divulgar esse conceito, né, mobilizar e auxiliar o setor industrial paulista, né, nesse tema. É, como eu falei, a gente já fez diversos eventos de, de conscientização, de conceito e tudo mais. Tivemos workshop também, estamos trabalhando com o desenvolvimento dessa plataforma online, é, pra fomentar, né, o investimento social corporativo no estado de São Paulo. E lançamos, é, no ano passado, o dia de apoio ao investimento social corporativo, a gente tá trabalhando numa revisão, é, algumas leis, é, principalmente federais, né, Rebeca. A Rebeca falou que tem outras mudanças importantes, ela também tá trabalhando na atualização, é, e, a gente, é, logo, 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 a gente tá lançando uma versão atualizada desse material. Obrigada. É isso, qualquer pergunta eu posso falar no final da apresentação. Obrigada. 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 Obrigado.